Meu amor, o nosso dia chegou. A data tão aguardada que fizemos tantos planos e vê-los se concretizando no dia de hoje ainda não me faz acreditar que conseguimos. Que Deus uniu, não se apare o homem. Teu Deus será o meu Deus, teu caminho será o meu. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL